Pelo falas dos senadores e dos deputados aí, a gente vê a tentativa de esconder e blindar algumas pessoas e tentar, tentar não, né, destruir a vida de outras pessoas, né. É o que eles estão fazendo, sem nenhum remorso, sem nenhuma caridade, sem pensar em familiares, em filhos dessas pessoas. Eles não estão nem aí, nem aí para os outros, né. O que importa é estar do meu lado, você é santo. Você não está do meu lado, independente do meio que você vive, você é o pior tipo de pessoa. Isso na visão deles, né. Tristeza saber que o Brasil não consegue julgar seriamente as suas causas, né. O que esperar de um país desse no futuro? O que se espera? Só castigo. É só castigo.